Estamos de volta e o assunto agora é futebol. O Confiança é o vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, o Dragão tem a missão de ganhar a partida contra o Vitória. O jogo acontece neste sábado às 7 da noite no Barradão, em Salvador. Após a derrota de 2x1 para o Vasco, Confiança precisa se manter firme na Série B do Campeonato Brasileiro. A fase para o time azulina é de mata-mata, já que a equipe é o vice-lanterna da competição e teme o rebaixamento. Fora de casa, a equipe vai enfrentar o Vitória no Barradão, em Salvador, pela 29ª rodada da competição. Um duelo difícil, mas que o Confiança tem se preparado para continuar realizando um bom trabalho dentro de campo. A equipe azulina já desembarcou em solo baiano, onde já treinaram, e agora esperam buscar os 3 pontos na tabela, em busca da vitória neste sábado. É um jogo muito difícil, sabemos que todo jogo agora para a gente vai ser uma final. É um confronto direto ali na briga pelo rebaixamento. O time deles tem qualidade, nosso time também vem em uma crescente muito boa. Então é um jogo importante, nós sabemos que é uma final e chegar lá e saber o que nós vamos fazer para poder buscar os 3 pontos.